É que, ultimamente, a minha vida está um bocado complicada. Já conheces o Aaron Stone? Esse jogo é que eu vou entrar ali e não está bom da cabeça. Aaron Stone, tu és a cura. Pensa bem. Já não há muito tempo. Mas deve ser tão fixe ser o melhor jogador do mundo. Ele é um herói e salva o mundo e toda a gente. Que enfrenta vilões virtuais. Gostava de ver como é o homem que me pode travar agora. Como é que querem que eu o vença? Tu és o Aaron Stone, não é verdade? Para alcançar a máxima pontuação. Estou numa banda para arranjar miúdas? Aquela que estiver mais à altura da minha pedalada. Conecta-te à rede e acompanha os desafios de Aaron Stone. Sábados e domingos às 6h20 da tarde no Disney Channel. Tchau.